Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, qual é o primeiro passo? É descobrir por que o seu sistema imune está hiperativado e atacando a sua tireoide. Pode ser que você tenha algum problema intestinal, pode ser que você tenha doença celíaca, pode ser que a sua dieta esteja desbalanceada, pode ser que você esteja com muitas carências nutricionais, pode ser que você esteja entrando em contato com muitas substâncias tóxicas. Então, será que você fuma ou vive com alguém que fuma ou usa, por exemplo, panela de teflon que libera gases tóxicos quando a gente aquece? Então, tudo isso precisa ser investigado. Muitas pessoas me perguntam, bom, se eu não for usar panela de teflon, essa panela antiaderente comum, o que eu uso? Você pode usar a panela de porcelana, você pode usar a panela de vidro, você pode usar a panela de cerâmica. Existem várias opções. Procure na internet e ache a causa da sua tireoide de Hashimoto antes de sair simplesmente tomando hormônio, sem identificar por que você está desenvolvendo determinados problemas autoimunes.